Oh, filho do amor, humilha-te perante mim, para que eu, pela minha graça, te possa visitar. Levanta-te para o triunfo da minha causa, a fim de que tu, enquanto ainda na terra, alcanças a vitória. Humilha-te perante mim, para que eu, pela minha graça, te possa visitar. Levanta-te para o triunfo da minha causa, a fim de que tu, enquanto ainda na terra, Alcanças, alcances, alcances, alcances a vitória. Humilha-te perante mim, para que eu, pela minha graça, te possa visitar. Amém. 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 Amém.